Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, começou Engarrado, galera Deixa eu chegar alguns funcionários aí Onde que Fazendo uma bala supervivente Nessa parte aqui Acredito eu que seja Para remover esse material aí Ou mesmo Seja o mesmo que Fundar Acabando com esse aterro aí Acredito eu que seja alguma coisa Assim, do tipo Que tem que ficar vindo Fizendo essa bala aí A terra planar já começa bem aí mesmo Olha lá O pessoal está pondo aí Para moer Ele está pondo para moer na terra planar Agir, galera Tem um momento eu falo O pessoal está agarrado, sabe? O pessoal está chegando Agora com serviço É o seu grupo de humildade É o seu grupo de humildade Obrigado!